A eleição da FAMEN, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, será no próximo dia 14. E nunca em toda a sua história, a instituição representativa dos municípios maranhenses teve uma eleição que produziu situações tão bizarras quanto a atual. Ontem, no último dia para registro de candidaturas, foram registradas duas chapas. A chapa 1, do atual presidente Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande. E a chapa 2, de Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Até aí, nada demais. Os dois são prefeitos. Ambos têm legitimidade para entrar na disputa. É do jogo democrático. O Festival de Bizarrices começa pela insurreição do vice-governador Carlos Brandão que ocupa interinamente a governança do Estado. Brandão, que sonha um dia virar governador de fato e de direito, tem se utilizado, de forma aberta e descaradamente, da estrutura do Palácio dos Leões para fomentar a candidatura de Fábio, que, ao que parece, é natimorta. Ontem, quando do registro das chapas, Erlânio se fez acompanhar de mais de uma dezena de prefeitos, entre reeleitos e eleitos. Fábio esteve acompanhado de meia dúzia de políticos que apoiaram candidatos derrotados nas últimas eleições. Dentre eles, o intrépido deputado federal Josimar de Maranhãozinho, na mira da Polícia Federal, que investiga maracutaias com emendas parlamentares. Para justificar a ausência de prefeitos atuais na sua comitiva, afinal, os prefeitos são os eleitores da FAMEN, Fábio Gentil saiu-se com uma pérola. Eles não estão aqui porque acabaram de assumir seus municípios e estão trabalhando. Um gaiato de Caxias taskou. Oh homem que mente! Sigamos em frente, com força e fé.